Eu virei o mágico do som Eu virei o bruxo do bailão Abra cadabra, do nada as rabas Vai tudo jogar no chão É MC lá, nova merda Sobe carrar, pé de carrar Trava carrar, faz tudo carrar Abra o cadabra, vai no cabra Abra o cadabra, vai no cabra